Legendado por TIAGO ANDERSON sobre umas coisas, eu falo de anais do U, mas há um e eu nunca referi, são os irmãos do Vá, são dois irmãos brasileiros a viverem no norte de Portugal, e eles falam bem e às vezes há coisas que eu acho que são, mas é uma coisa que eu já ouvi, é uma coisa que eu acho que são, muitas vezes nós e também os brasileiros e não só, veem vídeos no YouTube de pessoal, seja brasileiro ou seja lá, seja quem for, a falar bem e a outros a falar mal do nosso país, e muitas vezes esses tais imigrantes veem esses vídeos em imunidade porque muitas vezes as pessoas, essas tais pessoas ao desto lado querem se mostrar, querem se dizer bauradas, eram as bauradas, porque, como é que eu vou dizer, porque às vezes elas não sabem o, perdão, a realidade do meu país, da situação que nós estamos a passar, e nesse caso dos irmãos, eles diziam, ah, andam a dizer, é Portugal, é bom, devem vir para Portugal, etc, acho que eu ouvi uma notícia, eu não reparei, acho que era uma notícia nordamericana, a dizer o hogar, para os americanos, era bom viver por mil ou dois mil euros, por mil, acho que eu, eu não vi a notícia, eles estavam a falar, mas, vão ao eu ver esse vídeo, a página aí, os irmãos da vaga, e então, a falar é, a vida no hogar era maravilhosa, eu só ouvia os vídeos, eu não, e se ouvia os passarinhos a cantar, era, era uma vida de, como é que se diz, tranquila, não havia, não há, não há preocupação do dia-a-dia, etc, etc, acho que era do New Times, a notícia, eu não vi a notícia, mas, se erem, vão lá, ou, ou, a página dos irmãos vaga, mas, eles têm alguma coisa, eles têm um órgão, é muito fácil, as pessoas anduem as notícias, porque essa notícia é referida a, eles não há, eles não há dinheiro, os americanos, em uma qualidade de vida, não há, eles erem, emigrar e erem, construir uma vida fora do seu país, claro, nós sabemos, em Portugal, é muito difícil viver, há andares, para onde há um andar, ou uma asa, é a partir de, tipo, 500, 600, 700, 800, para cima, e isso é muito, ah, para uma pessoa normal, era baiana, e era, não há uma asa para viver, é muito, porque, normalmente, um português, uma família portuguesa, normalmente, ganha, sendo ordenado mínimo, 635 euros, acho eu, é um ordenado mínimo, é pouco, para uma pessoa, é, 很 purposeosa, é muito cansado de 300, 100, a, então, mais, em uma pessoa, ganha 635, e sim, não dá, para pagar os 700 euros, de casa, não é, bom, vou dizer, é um rico mesmo, essas notícias, não é, e eles o dizem, a E eles, os irmãos, disseram, em juízo, pensarem, se um diz, oh, oh, podem vir para Portugal, isto é fixe, ou podem vir para este país, é fixe, oh, não venham para este país, isto não vale a pena, e a vida é má, etc, etc, não. Então, é a informação, seja no Brasil, seja onde for, vão à embaixada do país, se é juízo para Portugal, vai à embaixada do Portugal, informe, não é ouvir esses vídeos, não é, ah, lá em Portugal, ou lá na França, ou na Alemanha, seja onde for, ele lá é bom, ele lá é assim, ele lá é sabe, agora, outros dizem, ah, não venham para este país, não vão vir, etc, etc, não ouçam. Então, se querem, ouçam, vão às embaixadas desses países, e informam, qual é o motivo, o que devem fazer, o que não devem. E muitas vezes, isso é um vídeo no YouTube, em algo, algo por trás, eu uso esses YouTube, em, eu vou dizer, em alguém apagá-los, para dizer essas coisas, e isso em irem o dado. Muitas vezes, muitas vezes, é melhor pôr uma polguinha atrás, ok? E era só isso, hoje, e isso falar, e antes de me acabar, no vídeo, eu fiz, arrumei os organizadores dos lenços, aline, né? Mas, se eu tiver grande, eu vou vos mostrar, onde eu pus, o de vorão, e o de, e o de, e o de, de, de inverno. Estarem um tadinho, vou ir, ah, aqui, ah, embaixo, e, portanto, depois, eu vou vos mostrar, o de inverno. O de vorão, com licença, o de vorão, vou, perdão, peço desculpa, não, é deixar isto a ir. O de vorão, está, ah, aí, vão ver, é isto. Deixei-me ir, porque, ah, e, ah, sinceramente, ah, e dava, dava, para, ah, vou dizer, um espácio ali, não. Parem um bocadinho, e agora, vou, ah, e mostrar, onde está, ah, o de inverno. O de inverno, passou, para mim, e isso, eu vou vos mostrar, o de vorão, peço desculpa, ah, não fui. O de inverno, o de inverno, é este, ah, ah, o de inverno, passou, para aí, assim, e ali, é onde irá virar. E, então, e assim, fica, ah, o, ah, o organizador de inverno. E, então, agora, ao abrir, eu, agora, vou arrumar ali, e, e fica, ah, e, assim, se vai virar. Eu espero que gostem, comentem, espero que gostem, comentem. E, 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 e tenham cuidado, antes de dizer, ah, o fim, tenham cuidado nessas coisas de, de internet, porque é, é, é muito perigoso ir na conversa deles, ok? Então, agora se comentem, se gostes, relane no like Desculpa, no like Se fizeres partida e se és novo, relane no sino Beijinhos